Do livro Cada Gesto Essencial de Raquel Patriarca De repente uma flor Nasceu uma flor entre as pedras do muro que me faz companhia Nas horas do pensamento Há um pinheiro alto e um muro de granito antigo E agora uma flor, branca Traz uma fúria de espanto a flor Talvez para o temporal que não desiste Talvez para mim que desisti de tudo Está mais alto o pinheiro, mais forte o muro Mais pequeno o poço fundo onde mora a solidão Uma flor branca entre o granito e o pensamento